Pessoal, boa tarde, eu sou Sidoli do Barão, eu sou Sidoli do Barão, todo mundo já me conhece, enfim. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a presença de todos, a gente está super feliz, que parece que deu tudo certo, só para vocês terem uma ideia, na abertura de ontem a gente teve 36 mil visualizações, início 11 mil, chegamos a 36 mil, então quer dizer, continuamos, a gente ainda está visível, isso que acho que é importante dizer. Queria dar dois recadinhos, nós temos o certificado do evento, a gente já tinha até colocado, está lá na recepção, é só pegar, é rapidinho, anotar o nome, já está à disposição, então por outros lá é só pegar, primeira coisa. E gostaria de agradecer vocês todos e dizer assim, que a gente continua lá na campanha Seja Amigo do Barão, você pode saber como que você quiser ficar associado lá, você tem um link no www.barãodetararé.org.br, Seja Amigo do Barão, lá você opta, caso você queira nos ajudar lá para dar continuidade na vida do Barão, que é muito importante para nós todos. E outra coisa que eu queria falar, já fiz os agradecimentos, gostaria de chamar rapidamente o companheiro Paulo Samartin, é Martim ou Martim? Martim, Samartin, Samartin, Associação de Docentes do Unicamp, ele queria dar uma palavrinha de dois minutinhos, é rápido, e depois a gente volta a falar um pouquinho rápido. Por favor, Paulo, seja bem-vindo. Na verdade, eu ia apresentar um projeto de uma ferramenta, é um ecossistema para blogs, que a Unicamp está desenvolvendo com o pessoal do Instituto de Computação da Unicamp, que é exatamente uma ferramenta para ampliar as possibilidades de rede entre blogueiros independentes, só que nós tivemos um problema técnico aqui, não vai dar para apresentar. Então, eu combinei com o Cidoli o seguinte, ele vai passar para a gente os contatos de todos vocês e eu vou enviar por e-mail. Na verdade, essa ferramenta veio de uma demanda de ativistas digitais, blogueiros, blogueiras da região de Campinas, onde tem mais de 30 municípios, um número grande de jornalistas e de ativistas digitais trabalhando isoladamente. E, a partir de contatos com esse pessoal, surgiu essa demanda, como que a gente pode ampliar a nossa possibilidade de rede, de fornecimento de informação mais simples com o conjunto dos ativistas. Aí o Cidoli esteve em Campinas, que nós fizemos em parceria com o Barão de Tararé e a Unicamp, o encontro regional de blogueiros e blogueiras e ativistas digitais. E aí o Cidoli falou... E a gente apresentou essa ferramenta para pedir mais ideias para o pessoal que está na ativa, que está trabalhando nessa área. E o Cidoli falou, não, antes de vocês concluírem isso, leva para São Paulo, que o pessoal lá pode ter muita ideia. Então, é esse o objetivo nosso aqui. Eu vou pegar os e-mails e vou mandar para vocês todos. E esperamos respostas. Obrigado, viu? É uma ferramenta muito interessante, eu acho que... Obrigado, viu, Paulo? Paulo é um companheiro nosso, ajudou lá, a gente fez um encontro lá regional. E gostaria, bom, primeiro agradecer o pessoal aqui de outras cidades, veio o pessoal de Campinas, o pessoal de Valinhas, o pessoal do Rio, teve o pessoal do Rio aqui. Então, o pessoal veio do Rio especialmente. O pessoal do Sindipeto, lá do Norte Fluminense, lá de Macaé, é isso? Macaé, o pessoal sempre presente. Então, quer dizer, eu fico feliz com a presença de todos. Agora eu vou chamar a companheira Alessandra. Alessandra está aqui. Alessandra vai conduzir os trabalhos, seja bem-vinda. A companheira nossa lá de São José dos Campos também. Seja bem-vinda, ela vai conduzir esses debates, está bom? Ok? Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Nós vamos agora começar a mesa final, que é golpes ontem e hoje, 1964 e 2016, semelhanças. Gostaria de convidar para fazer parte dessa mesa a jornalista Laura Capiglione, do Jornalistas Livres. Convidar também o jornalista Eduardo Guimarães, do Blog da Cidadania. Justificar a ausência do Rodrigo Viana, do Blog Escrevinhador. Teve um problema com um amigo e não pôde comparecer. Então vamos passar aqui, decidido, aqui pelos dois, a palavra para o Eduardo, que vai falar um pouquinho das semelhanças do golpe de 1964 e 2016. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde a minha amiga Laura Capiglione, jornalista mais simpática do Brasil. E a Alessandra também. E o tema, eu acho que nós... Ser discutido num momento como esse, não é, Laura? Logo após a absolvição pelo TSE da chapa da presidente Dilma, que, na verdade, foi isso que aconteceu. Apesar de o Temer ter se safado, e não é um adjetivo, é um verbo. O safado é um verbo. Eu estou usando como verbo, não como adjetivo. Apesar de o Temer ter se safado da cassação, eu acho que fica claro os dois pesos e duas medidas com que as coisas têm sido tratadas no Brasil, sobretudo pela justiça. Então, essa forma de tratamento desigual, a meu juízo, é a característica primeira das ditaduras. Eu vejo as ditaduras como situações nas quais as pessoas não têm os mesmos direitos e as mesmas responsabilidades. É isso que caracteriza a ditadura. Porque, na ditadura, se você for amigo do rei, a tudo você pode ter acesso, tudo lhe é permitido. Se você não faz parte da corte, não faz parte do status quo, você não tem os mesmos direitos e os seus deveres muitas vezes são muito maiores ou muito mais pesados. E eu acho que também outra coisa que caracteriza a situação de exceção no Brasil, porque os golpes são uma exceção e eles geram uma situação de exceção, onde coisas que não costumam acontecer começam a acontecer. Na justiça, por exemplo, essa foi a primeira chapa presidencial que chegou a um ponto como esse. e isso decorre logo após ter sido feita uma destituição que não teve tanques na rua, não teve bombardeio, não teve até agora tortura física, mas tem que ter tortura mental, tem essas medidas judiciais adotadas de forma seletiva, que eu acho que essa é a parte mais dura. Eu mesmo, todos sabem, quando me chamam para falar ultimamente, é também para lembrar aquilo que fizeram na minha casa, porque dizem que o que caracteriza mesmo as ditaduras é quando começam a entrar na sua casa, pelas coisas que você pensa. Então é aí que as ditaduras começam a ficar perigosas. Tem uma pessoa que não está aqui hoje, que é o jornalista Rodrigo Viana, que deveria fazer parte dessa mesa, que ele costuma dizer uma fala muito interessante, que nós estamos comparando ao golpe anterior, que nós estamos entre 1964 e 1968, que foi aquele período, o golpe foi dado com facilidade, em 1964, e dali até 1968, a coisa caminha meio banho-maria, até que vai chegando perto de 1968 e a situação vai se agravando, o regime vai se fechando e vai endurecendo cada vez mais, até explodir uma onda de um tsunami de arbítrio que matava seu bel prazer, que encarcerava sem prova, sem necessidade de julgamento. E isso acontece atualmente de uma outra forma, de uma forma condizente com um mundo midiático, onde tudo é transmitido em tempo real. Então, evidentemente, vocês imaginam se a gente tivesse internet em 1964? Ia ser um barato, não é? Vocês já pensaram, o cara lá no pau de arara, e agora com vocês, pau de arara, ao vivo, e aquela torcida, está certo? Não dá, não é? Porque hoje a internet, o cara está com um celularzinho dentro da sala de tortura, ele liga e faz uma live do cara pendurado no pau de arara. Então, a própria situação... Eu estou brincando, mas estou falando sério, porque se você tem internet em 1964, o arbítrio teria sido menor, porque hoje é mais fácil denunciar. Então, o que assusta só é que, no fim das contas, para a sociedade, no arbítrio, quando ele se dá de uma forma tão intensa como em 1964, uma forma mais selvagem e tal, é evidente que ocorrem aquelas tragédias humanas, mas ocorre nos porões, a coisa não é escancarada e tal. Mas, para a sociedade, o efeito é basicamente o mesmo, porque começa-se a aprovar, por exemplo, retirada de direitos, porque o que foi o golpe de 1964? Por que foi dado o golpe de 1964? Alguém já se perguntou isso? Por que foi dado o golpe de 1964? Sabe por quê? Porque tinha gente querendo tirar de rico para dar para pobre. Por quê? Porque é distribuição de renda, gente. Não dá para fazer omelete sem quebrar o ovo. Vocês já viram fazer omelete, põe o ovo, fala sem quebrar dentro, depois abre o ovo, a omelete sai pronta, tem que quebrar. Para você fazer distribuição de renda no país que já, hoje em dia, se não me engano, é o décimo quarto, mais desigual, quando o Lula entrou era o quinto, mais desigual, e após um grande sucesso de distribuição de renda nos anos do PT, chegamos a décimo quarto, num mundo que tem cerca de 200 países filiados à ONU, aí 180, 190 países filiados à ONU, o Brasil ainda é o décimo quarto, décimo quinto, se não me engano, mais desigual. É ridículo, não tem nenhum país no nosso estágio de desenvolvimento com tanta desigualdade. O golpe de 1964, eu sustento isso há muito tempo, eu acho que a maioria de vocês vai concordar comigo, ele foi dado para tornar o rico mais rico e o pobre mais pobre. queriam fazer reforma agrária, queriam fazer jornada de trabalho menor, tudo o que queriam fazer e que a gente continua querendo fazer até hoje para dar condições mais dignas de sobrevivência para os brasileiros, principalmente aqueles brasileiros mais pobres, aqueles que estão na base da pirâmide, que levam vidas insuportáveis em cidades massacrantes, que ganham salários miseráveis, que não lhes dão acesso ao mínimo necessário. Neste país, o poder, chega um momento, a gente brinca de democracia, chega um momento e ele fala assim, chega, vamos parar com essa, vocês desculpem, eu vou falar uma frase de forma, vamos parar com essa putaria aí, vamos parar com essa história de dar dinheiro para pobre, fazer programa social para pobre, dar bolsa à família para pobre, pobre andando de Havaiana em avião, que papo é esse? É isso que eles fizeram no Brasil, gente. E eles fizeram em 1964 e fizeram agora, é a mesma coisa, a única coisa que eu falei, como tem internet, hoje eles fazem, ah, não, pedalada fiscal, que diabo é pedalada fiscal? perguntem para qualquer um, eu desafio, perguntem para qualquer um por que a Dilma foi derrubada, eu quero ver a pessoa, para a pessoa na rua, escuta, por favor, por que derrubaram a Dilma? Eu quero ver se a pessoa sabe dizer. E da mesma forma, eu pergunto para as pessoas, eu fiz essa pergunta no meu blog, ninguém consegue responder, qual é a prova de que o Lula recebeu o triplex, que era condenar o Lula, é um ato ditatorial, por isso que eu estou citando. Qual é a prova que o Lula recebeu o triplex, que o triplex é dele, que o outro é dele, que ele se corrompeu, o que ele foi que ele deu em troca, porque ninguém te dá um triplex, por mesmo que tenha 200 metros quadrados, por você não fazer nada. Então, o que foi dado em torno, qual é a prova? Porque eu sei, por exemplo, qual é a prova contra o Michel Temer. Ele foi flagrado no telefone falando, apoiando a corrupção de um juiz, de um procurador e suborno a um presidente da Câmara, caçado, que recebia suborno para ficar quieto e não fazer delação. Essa é a prova contra o Michel Temer. Qual é a prova contra o Aécio Neves? Ele pedir dinheiro e dizer que mataria o cara se ele fosse, que fosse levar o dinheiro, se ele fizesse a delação premiada. Essas são as provas contra esses dois. Qual é a prova contra o Lula? Por favor, se tiver alguém nessa sala que saiba, que diga. Qual é a prova contra o Lula? Papel sem assinar. Um já disse aqui. Entendeu? Então, o negócio é o seguinte, como não sabe, isso é coisa de ditadura. Isso é ditadura. Aconteceu em 1964, está acontecendo agora, é tudo muito semelhante. A única diferença é que graças à internet não tem pau de arara hoje. Está certo? E também a tecnologia tornou impossível o povo enfrentar militares armados e treinados para reprimir. Você é dizimado. Então, não dá nem para começar. Agora, o que pode acontecer se as coisas começarem assim é alguém ter a ideia de resolver as coisas na porrada, que foi o que fizeram em 1964, que eu acho que não iria resolver. Sinceramente, na porrada não vai resolver porque nós não somos treinados, nós não temos armas, nós não temos... Eu acho que não tem... Eu, por exemplo, não tenho nem coragem. Eu vou falar para vocês de enfrentar esses caras aí porque eles são muito bravos, muito fortes, entendeu? Então, não dá. Então, a situação, para concluir, eu acho que a situação hoje é bem pior que a de 1964. Vamos passar aqui para a Laura. Mas, antes de passar para a Laura, só um complemento. Temos pau de arara, sim. Ele mudou de nome. Hoje é a bala de borracha, é o spray pimenta, é o companheiro sendo preso sem nenhuma acusação, ficar nos detidos por horas sem direito a advogado, nos depesos policiais, que a gente sabe muito. Então, temos pau de arara. Ele só mudou de nome. Vamos lá, Laura. Obrigada, Alessandra. Oi, querido Edu. É uma honra estar aqui nesse sindicato que é um patrimônio da cidade de São Paulo e um sindicato tão importante nesse momento em que a gente está enfrentando toda a loucura do Dória em relação aos planos mirabolantes dele que são tão ofensivos aos direitos humanos. Eu começo falando sobre isso porque eu acho que nós estamos num momento extremamente difícil que é o momento do golpe, é o momento da tentativa de reverter conquistas que nem são recentes. Não é que nós estamos falando de conquistas do governo Lula. Estamos falando que eles estão querendo retroagir em conquistas que vêm do governo Getúlio Vargas. nós estamos falando da carteira de trabalho, nós estamos falando dos direitos trabalhistas, nós estamos falando de férias, estamos falando da jornada de trabalho, nós estamos falando de coisas que é inacreditável a gente pensar que isso esteja em questão quando, até bem pouco tempo atrás, a gente estava comemorando que uma das categorias que sempre foi estigmatizada, que foram as domésticas, que elas tinham enfim chegado à idade da modernidade e estavam podendo entrar no mercado de trabalho com direitos como todos os demais trabalhadores e agora todos os demais trabalhadores retroagem, ou pelo menos eles querem que retroagem à situação que as domésticas viviam antes. que é a precarização, que é a ausência total de direitos. eu acho isso tudo extremamente grave, eu acho, agora, eu acho que, então nós temos já o porquê do golpe, a gente já está claro, quer dizer, por que esse golpe foi dado? Não foi contra a Dilma, não foi contra o PT, mas não foi mesmo, vamos falar a real, não foi mesmo contra eles, porque se fosse contra eles, a gente via um outro jeito de fazer as coisas, mas o problema é que não foi contra eles, foi contra os trabalhadores, é esse que é o principal objetivo desse golpe, que é atacar liminarmente todos os direitos dos trabalhadores. Então, eu acho que quando a gente fala em atacar os direitos dos trabalhadores, eu acho que a gente coloca a questão da democracia de uma maneira um pouco mais relevante para os trabalhadores, porque se a gente falar que o golpe foi um golpe dado contra o PT, e eu, obviamente, dou toda a minha solidariedade e tenho toda a solidariedade aos militantes do PT acusados injustamente durante esse período todo, e nós não estamos falando de dois anos, nem estamos falando de um ano, estamos falando de dez anos, de quatorze anos de ataques incessantes da mídia golpista a essas pessoas. Mas eu acho que enquanto a gente estiver tratando o golpe como uma coisa que é contra o Lula e contra a Dilma, nós perdemos a guerra. E esse é o problema. Nós precisamos, hoje em dia, eu acho que a gente só tem uma chance de a gente ganhar essa batalha, que é a gente pegar e começar a concretizar o golpe em cada uma das suas vertentes. Quer dizer, o golpe é contra os negros, porque os negros estão sendo massacrados nas periferias de São Paulo, nas periferias do Brasil todo, no Pará. A gente sabe que está acontecendo neste exato momento um monte de chacinas terríveis contra a população periférica de Belém, uma situação tremendamente grave que está matando crianças de quatro anos, crianças de cinco anos, eles estão atacando é aleatório, eles vão para o bairro e começam a tocar o terror e matar, mas é contra a população LGBT também, é contra os secundaristas, é contra tudo, é contra... Eu acho que enquanto a gente estiver tratando como uma questão contra um partido, nós perdemos. Agora, se a gente pegar e conseguir juntar, por exemplo, recentemente, o Dória fez aquela intervenção dantesca na Cracolândia. Por mais que a gente possa discutir qual é o melhor tratamento para a dependência química, nós podemos e devemos discutir, o problema é que nunca essas intervenções se dão com discussão, elas se dão sempre com o ultimato do terror, quer dizer, mas eles vão matar a gente, eles vão atacar a gente, eles vão contaminar os nossos filhos, e não com uma discussão. Mas o fato é o seguinte, foi uma intervenção dantesca, está sendo uma intervenção dantesca na Cracolândia. E o que eu acho mais grave é que isso aí está acontecendo à luz do dia, com o governante na frente de todo mundo dizendo, é assim que tem que ser, eu vou derrubar essas casas, custe o que custar, e vou derrubar em cima de morador que insistia em ficar, como ele de fato fez, e feriu moradores. Quer dizer, eu acho, portanto, eu acho que a questão hoje, a questão da democracia, ou bem a gente junta com a questão dos direitos humanos, ou nós perdemos a guerra, e perdemos feio, e vamos ficar falando de Lula e Dilma, e de Lula e Dilma, que são vítimas, são, mas não são só eles, não são só eles, e olha, tem um monte de vítimas que não está tendo nem a possibilidade de contratar advogado, porque já está embaixo da terra, então, acho que a gente vai ser muito mais forte se a gente conseguir amplificar essa questão, e eu acho que amplificar essa questão hoje, tem um, e eu concordo com o Edu, que tem uma diferença crucial em relação ao golpe que foi dado em 1964, porque o golpe que foi dado em 1964, teve algumas tentativas, e foram tão poucas que a gente se lembra delas, foi a tentativa da Rede pela Legalidade do Brizola, para pegar, e vamos resistir, e vamos fazer a Rede pela Legalidade, e a segunda tentativa, que foi mais épica, e tal, foi o Marighella tomando os transmissores da Rádio Nacional, para fazer um comunicado ao Brasil, eu me lembro disso, porque eu estava, eu era já um ser vivente, me lembro da emoção que foi aquela fala do Marighella, porque nem assistimos, mas todo mundo falava, só se falava disso, da fala do Marighella, e na minha escola só se falava disso, e era, o frenesia era, o Marighella tinha rompido o bloqueio da mídia, veja só, que coisa, hoje nós estamos rompendo o bloqueio da mídia o tempo inteiro, nesse momento, esse debate está sendo transmitido ao vivo, quer dizer, quando tem uma intervenção na Cracolândia, tem gente, tem uma câmera, um celular ligado ao vivo, quando tem um menino sendo espancado na rua, porque é negro, ou porque é pobre, ou porque é da periferia, ele está com o celular na rua, quando tem um LGBT, se ele é atacado, tem gente filmando, nós estamos, eu acho lindo pensar isso, quer dizer, pensar que todos nós que estamos aqui estamos fazendo essa contrarrativa o tempo inteiro, nós somos os guerrilheiros do dia de hoje, dos dias de hoje, o Marighella teve que ir lá atacar, render os caras que estavam retransmitindo a Rádio Nacional, nós não tivemos que atacar ainda, mas não tivemos que atacar ninguém, estamos simplesmente focalizando os nossos celulares e fazendo essa contrarrativa, aquilo tudo que a Globo não mostra, que a Folha não mostra, que a Veja, então nem se fala, nunca vai mostrar, enfim, isso tudo nós estamos mostrando, e nós estamos obrigando eles, inclusive, a dialogar com a gente, isso é que é mais louco, porque antes eles simplesmente inventavam a realidade que eles queriam, hoje eles não podem mais inventar a realidade que eles querem, por quê? Porque essa mídia livre, louca, estabanada, sem comando, sem dono, sem nada, essa mídia livre está disputando o tempo inteiro, e quando todos nós, eu tenho certeza que vocês, juntos, quando a gente pega, vê um negócio que a gente fala, isso tem que ir para frente, a gente vai lá e compartilha, 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 e manda para os amigos, compartilha, 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 e com isso, nós estamos fazendo uma rede pela legalidade muito mais grave, muito mais importante, muito mais apavorante para eles do que, infelizmente, aquilo que era dado para a gente fazer naquela época passada. Eu acho, portanto, que a gente, a nossa missão, a nossa missão na vida agora é a gente juntar a luta pela democracia à luta por direitos, não por acaso, a manifestação das mulheres que vai haver amanhã pelas diretas, é mulheres por diretas e por direitos. Por quê? Porque são esses que essa avalanche reacionária, são esses direitos que essa avalanche reacionária quer caçar, eles querem impedir as mulheres, vocês mulheres sabem, eles querem impedir as mulheres estupradas de fazer o aborto, que é um direito que foi garantido às mulheres pelo Código Civil de 1949, e eles querem reverter isso. Mulheres estupradas, a partir de agora, vocês terão que ter o filho dos seus estupradores, e não por, se uma mulher estuprada quiser levar a gravidez a termo, ela pode fazer isso, mas o que eles querem fazer é tirar esse direito das que não queiram fazer isso. Então, é uma dose de crueldade que está sendo impingida à população, à população mais vulnerável do Brasil, que é inacreditável. Mas eu acho que a gente, e aí eu queria falar muito sobre a experiência dos jornalistas livres, porque a experiência dos jornalistas livres, muita gente chega e fala assim, nossa, mas como é que vocês conseguiram chegar em dois anos a ter quase um milhão de curtidos? Dois anos, é pouquíssimo tempo, quase um milhão de curtidas na página. E muitas pessoas falam assim, como é que vocês fazem? Eu digo como é que a gente faz, como é que a gente faz? A gente é muito zeloso dessa questão de juntar direitos humanos à democracia. Então, portanto, se tem um cara que está sofrendo hoje na Cracolândia, não sei se vocês viram, teve um menino, eu estou falando da Cracolândia porque é o momento agora, é o que nós estamos vivendo hoje na cidade. Não sei se vocês viram que um morador da Cracolândia, a gente compartilhou um vídeo que mostrava um morador da Cracolândia chamando Dória de senhor perfeito e criticando as medidas que aquele cara estava adotando na Cracolândia. bom, aí os amigos desse cara, porque esse cara é de uma família rica, os amigos desse cara que estudaram no Santo Inácio do Rio de Janeiro, chegaram e falaram assim, nossa, que indignidade, como ele está vivendo dessa maneira, vocês precisam ver, gente, quem não viu esse vídeo do senhor perfeito, por favor, ponham no Google, senhor perfeito, só para vocês verem, eu queria ter a sanidade mental que aquele cara tem fazendo uma análise do que está acontecendo na Cracolândia, eu queria ter, eu não tenho, eu queria ter a inteligência que aquele cara tem, eu não tenho, aquele cara fez uma denúncia do higienismo na Cracolândia como ninguém fez, como nenhum jornalista fez, aquele cara fez, sabe o que aconteceu? Os amigos dele, ricos, chegaram e falaram, mas olha, ele não escova os dentes há oito anos, precisamos tirar esse cara, pegaram o cara, internaram ele à força numa clínica e esse cara morreu na clínica, de que é a responsabilidade? E o Dória falando que a intervenção compulsória é uma coisa maravilhosa, é assim que nós vamos salvar as pessoas? O cara morreu, o cara morreu numa das clínicas mais ricas que chama Clínica Revitalis que fica em Araras, no Rio de Janeiro. É isso que esses caras querem fazer com essas pessoas que estão ali na Cracolândia. então nós estamos nesse momento, estamos com um repórter indo para Araras porque nós queremos investigar o que está acontecendo lá, nós queremos falar com a mãe desse cara, nós queremos falar com a família desse cara, nós queremos, nós vamos estressar esse assunto porque nós queremos mostrar o que é a internação compulsória desses caras sendo colocados nessas camisas de força dos dias atuais. Nós não aceitamos isso. Camisa de força, química, o cara fica chapado de manhã, fica chapado à tarde, fica chapado à noite, fica chapado de madrugada, é isso, é isso que o Dória quer fazer com aquela população. Bom, eu não quero, obviamente o tema do debate não é esse, mas eu acho que nós que discutimos democracia, não podemos fechar os nossos olhos para esses campos de concentração que esses caras querem montar hoje, nos dias de hoje, porque o nazismo, gente, não foi só que, olha, acabou o direito de votar. O nazismo foi isso. O nazismo foi pega hoje o drogado, pega hoje o aleijado, pega hoje o judeu e pega amanhã o comunista. Foi assim que eles fizeram isso. Então, se a gente não conseguir defender o drogado, quem é que vai defender nós quando nós estivermos indo para a cadeia? Ninguém! Então, eu acho, gente, que ou bem, a gente junta essa parada e vamos todo mundo junto pegar e fazer a luta que precisamos fazer é a luta para que no parque exista segurança, é a luta para que no shopping em Genópolis um homem, um jornalista, o Enes Kef, possa entrar com seu filho negro. O cara tem um filho adotivo negro. Ele foi passear no shopping em Genópolis essa semana e foi uma segurança do shopping e falou, essa criança está perturbando o senhor? era o filho dele. É isso, é esse que é o Brasil que deu o golpe. Então, nós, gente, nós temos que defender a democracia é fazer uma grande frente pelos direitos humanos, contra o racismo, contra a LGBTfobia, contra, pelos direitos das crianças, contra a internação compulsória, pelos direitos dos trabalhadores, por tudo isso. Se a gente não fizer isso, nós vamos perder a guerra, porque a guerra, ela é em cada quebrada, é em cada virada de esquina, é em cada minuto da nossa vida. O arbítrio, e nós sabemos que nós estamos vivendo numa sociedade que cada vez mais potencializa o discurso de ódio. O ódio alimenta o ódio, o ódio alimenta o ódio, e se a gente não for uma grande frente de amor, de solidariedade com quem sofre, com quem é estigmatizado, e, portanto, também com o presidente Lula e com a presidenta Dilma, é isso que eu acho, eles sofrendo o arbítrio com uma justiça que é a coisa mais injusta do mundo. Porque a justiça, eu só quero concluir com essa coisa da justiça. Nós estamos vivendo, eu sei que tem muitas pessoas que não concordam comigo, que acham que o golpe é essencialmente midiático. eu sou jornalista, portanto, eu tendo a achar que a questão da mídia, até por um dever de ofício, eu tendo a achar que a mídia tem uma importância muito grande. Agora, gente, o que nós estamos assistindo hoje em relação à justiça é uma loucura. Nós temos o Rafael Braga, que está preso no Rio de Janeiro por causa de uma merda, de um pique-sol, e aí depois, porque a justiça não aceita que ela errou, eles pegam e forjam o que eles quiserem contra esse menino, e ele está lá preso naquelas condições. Então, é uma justiça de classe, é uma justiça racista, é uma justiça dos poderosos, é essa a justiça do Brasil. E eu só queria lembrar a vocês, porque uma diferença crucial do que nós estamos vivendo hoje para o que houve em 64, 68, é o seguinte, por mais que a justiça sempre tenha sido uma coisa de elite, a justiça no Brasil não era comprada pelos poderosos como ela é comprada hoje em dia. Tanto é, e eu vou falar uma coisa que vocês vão falar, puta que coisa, é mesmo? O julgamento, os presos políticos tinham que ser julgados por uma justiça especial, eles tinham que ser julgados pela justiça militar. Por quê? Porque se não fosse a justiça militar, se eles fossem uma justiça comum, provavelmente muitos deles seriam absolvidos. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia, a própria justiça comum, com a cara mais sem vergonha do mundo, pega e fala, eu não tenho provas, mas tenho convicção e vamos em frente. E criminaliza quem for. O Rafael Braga foi preso pelo Pinho Sol, o Lula pode ser, via ser preso por causa de um triplex que ninguém prova. Mas nós temos que pegar, se a gente ficar só falando do triplex, gente, nós perdemos a guerra. nós perdemos a guerra, nós temos que ser honestos, sinceros e de coração, defensores dos direitos humanos, porque sem eles não existe democracia. É isso. antes de passar para o Eduardo de novo, pegar um pedacinho da fala da Laura aqui sobre a questão do ódio. Uma semelhança com 64 são a volta dos mitos. Aí a gente tem aquela frase do tradição, família e propriedade. E eu queria que o Eduardo falasse também do papel da mídia. Em 64, a gente tinha propaganda até nos cinemas, nos treles, institutos criados da noite para o dia, que surgiam com pesquisas, mostrando que o Brasil não tinha jeito. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso. Pessoal, olha, é sempre inspirador ouvir a Laura, que faz um trabalho com jornalistas livres, espetacular, e vai ver as consequências do golpe. Então, os jornalistas livres, como a Mídia Ninja, como alguns que estão aí, eles vão apurando as consequências do quê? De se tirar dois presidentes, de se tirar uma presidente do governo e começar a aplicar políticas como as de tirar direitos dos programas sociais, começar a incentivar o arbítrio nas esferas autoritárias contra o Rafael do Pinho Sol, contra o garoto ali que não pôde entrar no shopping, isso é tudo consequência, gente. É óbvio que o golpe não é só a Dilma, o Lula, o PT, eles são, para incrementar essa opressão toda que a Laura apura no seu dia a dia, nas ruas, nas esquinas, nos becos, nas bocas, isso, ela está vendo a consequência de se derrubar governo sob razões falsas e de se criminalizar os líderes. É óbvio que essa garotada que não tem voz, não tem vez, os negros, LGBT, os nordestinos aqui em São Paulo, que são estigmatizados pela elite, não é? Os negros que são mortos e assassinados em escala exponencialmente maior do que os brancos, só pela pele deles ser mais escura, tudo isso é consequência, é consequência dos líderes que eles criminalizam e que eles tiram da frente para poder colocar os seus líderes para eles conduzirem o arbítrio. Então, é evidente, eu já fiz muita matéria, muito trabalho, como no Pinheirinho, nós fomos, acho que a Laura também foi, no Pinheirinho, ver a consequência daquele arbítrio que massacrou aquela população, essas reintegrações de posse em nome da propriedade que não querem saber das mulheres, não querem saber das crianças, não querem saber dos velhos. No Pinheirinho, eles mataram todos os cachorros daquela população que estava naquele terreno e o terreno está lá fechado. Eduardo, vamos abrir para as perguntas? Eu só quero concluir uma coisa. Então, pessoal, eu só quero que a gente entenda o seguinte, a gente tem que ter foco. A gente tem que ter foco. É evidente que a denunciação do arbítrio contra a população é importante. Mas, se nós não tivermos, nós vivemos em um regime presidencialista, isso é muito importante dizer para essas pessoas aqui, nós vivemos em um regime presidencialista, você tem Câmara, você tem Senado, você tem Judiciário, e, infelizmente, se alguém falar, olha, vamos fazer uma revolução e mudar esse sistema, está bom, vamos fazer a revolução. Mas não é o caso, ninguém está falando em fazer a revolução e pegar em armas. A gente vai ter que votar, vai ter que, através dos instrumentos da democracia, dos instrumentos legais, da luta política, nós vamos ter que convencer o povo a dar o poder não só para o presidente eleito, como para parlamentares para poderem fazer leis para mudar esse estado de coisas. A gente vai fazer muita coisa denunciando as arbitrariedades, mas nós vamos ter que jogar o jogo, gente. É isso que eu peço a vocês que entendam. Nós vamos ter que jogar esse jogo. Se a gente não ganhar eleições, se a gente não eleger líderes, ninguém vai fazer essa mudança, nós vamos ficar reunidos em salinhas falando e discutindo a coisa e não vamos resolver nada. vocês têm que colocar na cabeça. Então, o que eu peço às pessoas é que foquem que nós vamos ter eleição e vai ser a chance de mudar alguma coisa, porque senão eles vão continuar elegendo e aí eles põem as tropas na rua. E não vai ter vídeo que vai fazer aquele ato de arbítrio ser interrompido, porque eles vão estar com a lei do lado deles. Então, nós temos que eleger representantes e temos que mudar essa situação através do voto e através da política. Então, é isso aí. Eu agradeço a oportunidade de falar. Vamos abrir, então, para cinco intervenções. Chico Zé, pode vir aqui. acho que já pode ficar até na ordem, você, a senhora ali, que eu conheço, mas esqueci o nome, que absurdo. Raquel. Boa tarde a todos e todas. Parabéns, Laura, já esteve conosco na nossa plenária lá em Campos no ano passado, não é isso? Eduardo, parabéns. Como o Eduardo não falou, eu gostaria que você explicasse melhor aquela coisa do juiz Sérgio Moro, que ele está ditando algumas regras da questão das relações, dos poderes em nosso país, que assusta. Hoje, se você tiver a convicção que eu roubei, eu vou ser preso. Só precisa alguém denunciar. Então, a seletividade que está acontecendo no nosso país, ela não assusta só nós do movimento social. Nós que estamos aqui, como o Eduardo falou há pouco, nós estamos aqui em um ambiente fechado, mas o mundo está assistindo pelo Facebook, pelo YouTube. Hoje, a gente tem condições e canais para fazer com que a nossa palavra saia. De manhã, eu falei aqui sobre uma ação de vanguarda, deve ter assustado algumas pessoas. O colega lá, esqueci o nome agora, ele falou que ações de vanguarda não se divulga, se faz. Então, nós estamos aqui, nós temos ferramentas para realizar uma ação de vanguarda com a Miriam Gopista em nosso país. Eu não tenho dúvida disso. Não temos armas, como foi falado aqui, temos a arma da capacidade de luta e de enfrentamento, como fizemos em Brasília, em onde eles tentaram nos massacrar com bala de borracha, uma arma com bala de verdade e tudo mais. Laura, eu gostaria que você falasse um pouco em relação a essa coisa que você colocou aí, não só levando da questão da periferia, você colocou uma coisa aí de você ficar atento. Eduardo falou da eleição e você falou daquela coisa dessa questão da unidade do movimento. Me parece que foi isso. Eu acredito e eu participei de uma oficina que nós temos vários segmentos e a gente não pode segregar nenhum segmento. Acredito que nós temos que fazer a unidade na Frente Brasil ou em qualquer organização para combater tudo isso. Obrigado. Obrigado. Gente, boa tarde. Parabéns pelo trabalho magnífico que vocês dois fazem. Eu sou fã de vocês. E quando eu ouço alguém da Cracolândia falar, como você, eu também viro fã e eu ouvi de um morador da Cracolândia chamar o Dória de João Noia. Achei ótimo. Acho que a gente tem que usar. João Noia é sensacional. Diz tudo. Concordo com vocês dois que realmente a mídia não é o único ator social do golpe. O golpe foi feito por parlamentares corruptos e de oposição ao que existia. Foi feito pela justiça, mas nós temos também o papel da mídia. E eu queria retomar um pouquinho essa coisa da mídia e perguntar para vocês, já que nós estamos comparando os dois golpes, 64 e agora, eu lembro que no tempo das passeatas pelas diretas já no tempo da ditadura, o povo dizia o povo não é bobo, abaixa a rede Globo. Porque a Globo não noticiava. Hoje, eu ouço muitos anos depois a mesma palavra de ordem que me parece muito pobre. Nós passamos pela Confecon, nós passamos pelo detalhamento do que precisava ser feito, nós passamos por qual o caminho para a redemocratização da mídia e, de alguma maneira, isso não chegou ainda aos nossos pares. E o que a gente precisa fazer para que isso chegue aos nossos pares? Inclusive, no programa de emergência da Frente Brasil, também tem uma coisa genérica, absolutamente, e não chega a aprofundar. Então, eu acho que a gente precisa aprofundar isso, porque eu acho que seria importante isso acontecer. por outro lado, outra diferença que tinha com relação à ditadura e hoje a mídia, a gente tinha naquele tempo a chamada imprensa nanica. Na grande imprensa tinha censura e aí ou nada aparecia ou aparecia receita no lugar da matéria. Depois, você nos ensinou que, apesar disso, eles emprestavam o caminhão para carregar presos políticos. Mas, de qualquer maneira, além disso, a gente tinha imprensa nanica que a gente fazia e que a gente distribuía de mão em mão ou vendia na periferia e fazia debates na periferia sobre as matérias mais importantes. Esse milhão de seguidores, esses milhões de seguidores que a gente tem, eles ficam na mesma classe social que a gente ou chegam lá? Inclusive, na população mais pobre. Porque o resultado das eleições mostra que não está chegando, alguma coisa não está chegando lá. E como é que a gente faz para fazer chegar lá? Porque isso é importante. Porque o que a gente tem como consequência é a informação só da grande mídia na cabeça deles ou então descrédito generalizado com relação à política de um modo geral. E, finalmente, a última pergunta que eu não consigo resistir é o seguinte. Eu tinha a sensação, porque eu sou uma otimista incurável, de que, diante desse julgamento do Temer, a gente tinha, talvez, uma janela de oportunidade de dar uma virada nas coisas. Com esse julgamento final da justiça, a janela de oportunidade fechou ou ainda está aberta? Obrigada. Pedir para as pessoas que se apresentem, para quem está assistindo pela internet também, para a gente aqui saber quem estão falando. Sou a Adriana, sou jornalista. A primeira pergunta, eu me faço desde o começo desse processo todo, desde que a Dilma caiu, é a seguinte. Eu vi, obviamente, a esquerda se movimentar, como já vinha se movimentando antes, mas com muito mais força, mas, ao mesmo tempo, com pautas meio dispersas. Aí, num dado momento, ela resolveu que, bom, a nossa pauta deve ser diretas já. Porque, ou era fora Temer, como continua sendo, e depois avançou para o Diretas Já. Em nenhum momento, eu vi a esquerda pedir o Volta a Dilma, o Anula a STF. Eu acho muito estranho. Realmente, eu não consigo entender até hoje, porque eu sei que existe uma ala grande na esquerda que não aprovava o governo Dilma. Só que nós não acreditamos no recall. A gente sabe que não existe recall. Então, independente da aprovação dos erros que Dilma tenha cometido, se você quer restaurar o processo democrático, me parece que a pauta mais justa é restaurar o mandato. Porque não se trata de ser Dilma, Mariquinha, José, não importa quem seja o personagem. Para restaurar o processo democrático, você tem que anular esse golpe, que é o pai e a mãe de todos os males, porque tudo o que a gente está vendo, como disse o Edu, é consequência dessa quebra da legalidade. Então, essa é uma dúvida que realmente... E agora que a gente tem esse último julgamento que absolve a chapa Dilma-Temer, aí eu vou usar uma expressão da Raquel, me parece que é mais uma janela de oportunidade, porque são apenas seis juízes. Se a gente usasse toda a energia que a gente está usando no Diretas Já para fazer pressão em cima desses juízes, e como a Laura diz, o judiciário é um artífice fundamental desse golpe, e não só desse, mas de outros, se você olhar para o passado, o judiciário está assinalando, assinalando todos os golpes da história do Brasil, junto com a imprensa, os dois sempre tiveram juntos. Então, essa é a pergunta principal. e a outra diz respeito a como chegar nas pessoas. A Laura falou, o papel de vocês é fundamental, eu sou profunda admiradora, sou grata a vocês, porque a mídia alternativa, ela tem nos salvado, nos dá um alívio, perceber que tem esse trabalho empenhado, e eu acho que, assim, vai além de fazer jornalismo, é uma coisa de sacerdócio mesmo que vocês estão fazendo. Só que é o seguinte, a internet não está em todos os lugares mesmo, e a gente ainda está correndo o risco de perder o que a gente tem. Ontem, a gente falou aqui sobre essa questão da militância no cotidiano, de você estar conversando com as pessoas e tentando desfazer as ideias que esse massacre midiático tem produzido há mais de dez anos, que não é um massacre contra o PT apenas, é um massacre contra as ideias de esquerda, contra o Estado de Direito, contra os direitos humanos, enfim, contra qualquer avanço civilizatório. Então, a gente vê pessoas conhecidas, aquela sua vizinha com cara de boazinha, repetindo e reproduzindo coisas assim inomináveis, do tipo, assinalando o que está sendo feito contra o pessoal da Cracolândia, dentre outras coisas. perguntas. Esse embate, tenho para mim que talvez a única forma seja no dia a dia, no corpo a corpo, quando alguém te diz alguma barbaridade, você tenta fazer perguntas e tenta dissuadir. Tenho a impressão que seja isso. O que vocês acham? Além do que a gente já tem feito, o que mais a gente pode fazer? É isso. Desculpa se eu falei demais. pessoal, boa tarde a todas e todos. Eu queria falar só três coisinhas rápidas, pegando um pouco do gancho que Laura deixou aqui. Eu acho que é importante essa questão do que ela vem debatendo, porque eu acho que a ascensão ao Anderson, o recrudescimento desses ataques aos direitos humanos, eu acredito que, embora ele se intensifique pós-golpe, ele é um negócio, ele é um cenário que perpassa todo o processo histórico brasileiro. E, tampouco nos nossos governos, nos governos que a maioria de nós apoiamos aqui, a gente conseguiu superar isso. Na quarta-feira, os jornais divulgam o resultado do mapa da violência em que mostra que, ainda no processo 2005, 2015, em plena ascensão econômica, social e política, inclusive, no nosso país, nós tivemos um aumento da violência contra, sobretudo, a juventude negra que está localizada num território específico que são as periferias das grandes cidades, ainda nos governos Lula e ainda nos governos Dilma, o que mostra que só um debate pela via clássica do desenvolvimento econômico a gente não consegue superar os entraves históricos de populações aqui do nosso país. Isso daqui é um dado recente, isso é um dado que sai essa semana e que a gente precisa se aprofundar sobre ele. Agora, é óbvio que a gente precisa enfrentar isso por dentro do sistema político disputando ele, mas disputando ele não só em torno de um nome, não só em torno de uma candidatura, mas em torno também de provocações que a gente precisa fazer, sobretudo, as esquerdas tradicionais, os partidos políticos, e sou de um deles, mas mais cedo pude aprender muito com Douglas Belchior, que mostra que é necessária essa mediação, esse acúmulo de força dentro dos partidos, inclusive de esquerda, para pautas como, por exemplo, da juventude negra, do povo negro no nosso debate. Então, a gente precisa também encarar essas coisas. Tudo bem, vamos disputar aqui, e eu acho que a bandeira que unifica hoje é reunir o povo em torno da eleição de novo presidente, repactuar aqui um sistema político, retomar o pacto de 88, retomar esse processo de democratização, mas em torno de que programa? Para fazer o que exatamente? para repetir a timidez que a gente teve nos três anos do governo que nós apoiamos, que não avançou um palmo na retomada, na mudança da correlação de força do Estado brasileiro ao não fazer nenhuma reforma estruturante e democrática em torno dele, não avançamos no debate da mídia, não avançamos numa reforma política mínima que seja, não avançamos numa reforma tributária. A gente fez um ciclo aqui importante, vantajoso para o cenário econômico e político que a gente estava quando o Lula pegou o país em 2002, mas a gente precisa avançar aqui em torno de outras questões. Então, acho que esse debate que Laura traz aqui precisa ser muito acumulado ainda nessa pauta das diretas já e ainda na possibilidade de a gente voltar ao governo ou breve ou de forma mais duradoura. Bom, o que que eu acho é o seguinte, eu acho que a intervenção que o Anderson fez é precisa. Nós, todo mundo sabe, e agora, a gente pode pegar e fazer um monte de autocríticas, porque também, olha, vamos combinar, o governo Lula e Dilma foram governos importantíssimos nos 500 anos da história do Brasil, mas a gente também não precisa pegar e entre nós aqui pegar e fechar os olhos e ver ou não ver, para não ver os problemas que ocorreram. Um dos problemas que ocorreram, e a gente sabe muito bem, foi o fato de que o governo, os governos Lula e Dilma, de fato, de fato, não enfrentaram o monopólio da mídia. Não adianta dizer que, olha, fizemos uma confecou, fizemos, mas tinha um grande líder revolucionário que dizia quando você não sabe o que fazer, faça uma reunião, entendeu? E, de fato, o que foi feito em termos da democratização da mídia foi uma grande reunião, ou muitas grandes reuniões, mas o poderio econômico da Rede Globo, os anúncios do governo que foram colocados na Rede Globo, o perdão das dívidas do BNDES que foram dados para a Rede Globo, meu, isso aí sinto muito, erro, erro, o nome disso é erro, nós erramos, o governo Lula e Dilma erraram, e isso aí é uma coisa que daqui para frente, e é incrível, é incrível, porque não era uma coisa que estava, olha, ninguém nunca tinha falado sobre esse problema, isso aí está sendo martelado há anos, há séculos, há milênios, o Chaves na Venezuela já falava dessa questão do papel da mídia no golpe que foi urdido contra ele, quer dizer, a Kirchner na Argentina já falava sobre isso, o Evo Morales já falava sobre isso, não enfrentamos, não enfrentamos, porque nos acovardamos, é verdade, assim como também é verdade que, aí depois a gente reclama dos valores da periferia, a periferia ficou burguesa, a periferia agora só se rendeu, a pesquisa da Fundação Perseu Abramo odeia essa pesquisa, vocês viram essa pesquisa, essa pesquisa tinha que falar assim, a periferia, a periferia está com valores neoliberais, a periferia está com valores neopentecostais, bom, mano, mas o problema é o seguinte, se você não fez a disputa, você vai reclamar do que? Se você em vez de prestigiar as rádios livres, você saiu caçando as rádios livres, porque foi isso que o governo Lula fez, caçou as rádios livres com o argumento tacanho, aquele argumento vergonhoso da Rádio Dourado de que Rádio Livre derrubava avião, gente, pelo amor de Deus, quer dizer, erramos, erramos, gente, é bonito reconhecer quando a gente erra, é bonito, não é um problema, erramos, como erramos, como quando, por exemplo, começaram os massacres, a gente teve os massacres na periferia, feitos pelo Geraldo Alckmin, à guisa de reprimir o PCC, e que na verdade mataram, eu sempre repito isso, o PCC em uma semana matou 56 pessoas, 56 agentes públicos, eu não estou justificando, pelo contrário, eu estou contando, 56 agentes públicos, inclusive um bombeiro, matou, nos 10 dias subsequentes, a polícia do Geraldo Alckmin, que era dirigida, então, pelo Saulo Castro, ele pegou, que hoje é o chefe de gabinete do Alckmin, essa polícia matou, nos 10 dias subsequentes, mais de 500 pessoas pobres e a maior parte pretas da periferia, qual foi a atitude do governo Lula, porque nós estamos falando de 2006, qual foi a atitude do governo Lula em relação a esse massacre que estava ocorrendo na periferia de São Paulo, avalizado pela imprensa golpista, a mesma que derrubou o Lula depois, qual foi? Oferecer a Força Nacional para ajudar a conter o caos em São Paulo. Nenhuma palavra de repreensão ao que estava acontecendo na periferia e que era uma coisa, eu era repórter da Folha naquela época e ficava angustiada que não havia uma voz dissonante em relação ao que estava acontecendo na periferia. E assim vai a questão vamos combinar a questão da guerra às drogas, nós alimentamos a guerra às drogas, as UPP foram feitas durante o governo, os governos Lula e Dilma, as mesmas UPPs que vitimaram o nosso querido e que tem o nome de Amarildo, só porque, e não virou só uma estatística, porque as redes sociais gritaram naquela semana cadê o Amarildo, onde está o Amarildo, as redes sociais, não foi a Globo, não foi a Folha, foi ninguém, foram os vizinhos, foram os vizinhos dos amigos do Amarildo. Então eu estou falando que reconhecer erros significa dizer o seguinte, que nós temos uma batalha simbólica, uma batalha de valores que a gente tem que fazer e que a gente, de fato, a gente fez menos do que podia e do que devia. Porque é fácil você chegar a falar assim, a partir de hoje todos são cidadãos, porque todos têm um crediário no Magazine Luiza. Eu não acho que isso seja atestado de cidadania. A nova classe média, que a Marilena Schaui dizia, isso é uma falácia, são trabalhadores, vamos começar a tratar essa gente como trabalhadores. Não, imagina, a classe média vai ficar contra nós. Bom, a classe média ficou contra nós, ainda arrastou de cambulhada todo mundo que nós começamos a tratar como classe média. Os evangélicos, a gente, tem um milhão de igrejas evangélicas, se tem uma coisa que a reforma protestante foi legal para caramba, a gente, a reforma protestante foi legal para caramba, foi de ter acabado com o monopólio de uma monarquia centralizada no Vaticano, certo? Foi isso a reforma protestante. Acabou a centralização e cada um podia ser o portador da palavra de Deus. Por isso é que tem tantas igrejas evangélicas e na periferia tem mais igrejas evangélicas do que tem bar. Só que nós, em vez disso, nós ficamos puxando o saco do Idir Macedo. Eu estava lá na inauguração do templo do rei Salomão, quando estava lá a Dilma, o Alckmin, o, como é que chama? O Lewandowski, os três poderes de São Paulo, e o Haddad, desculpa, e o Haddad também presente. Gente, então, nós disputamos valor? e aí nós falamos assim, as igrejas evangélicas são tudo reacionais. São? As igrejas evangélicas fizeram a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. As igrejas protestantes, Martin Luther King era um protestante, e nós aqui, a gente se dá o luxo de ficar falando mal das igrejas protestantes. Gente, nós erramos, e não é feio reconhecer o erro. E nós temos que hoje, se a gente quer corrigir, nós temos que fazer a disputa de valores. É uma sociedade, que sociedade que nós queremos? Queremos uma sociedade mais amorosa, mais humana, mais solidária, e não uma sociedade em que cada um é cidadão, porque tem um carnê das Casas Bahia. Desculpa. Então, erramos. Nós precisamos voltar a resgatar aquela ideia de esquerda mesmo. O que é ser de esquerda? É ser amigo, é ser solidário, é ter a capacidade de sofrer junto com o cara que está sofrendo do nosso lado. Se a gente fizer isso, gente, eu tenho certeza que nós ganhamos essa guerra. Nós ganhamos essa guerra. Porque se a gente tiver a capacidade de ser solidário e disseminar essa ideia de solidariedade, aquela solidariedade vermelha, a solidariedade de classe, a solidariedade com quem sofre, eu sei que nós vamos ganhar. Agora, se não, nós vamos ficar batendo com a cabeça na parede. Então, eu acho que o segredo para a gente se capilarizar, para a gente chegar mais longe, é exatamente a gente pegar e identificar a luta da esquerda, a luta do povo pobre, do povo que sofre. Se a gente não fizer isso, nós continuamos... E aí a Fundação Perseu Abrão, daqui a três anos, vai fazer uma outra pesquisa, vai falar assim, nossa, gente, virou tudo fascista. E nós vamos falar, claro, ninguém foi lá, ninguém disputou, ninguém acolheu, ninguém fez nada. O que nós estamos fazendo, nós que estamos aqui discutindo, é nos juntar, juntar as pessoas bacanas. Tem um monte de experiências lindas. A periferia hoje está discutindo economia solidária. O que nós estamos fazendo? Nada. A gente não devia estar discutindo. Eu vou dizer para vocês, a Ana Maria Braga era uma apresentadora da Record. Uma apresentadora da Record. Aí ela pegou e como estava uma puta recessão, que era a recessão do Fernando Henrique, a Ana Maria Braga chegou e começou a ensinar artesanato na Record. Olha, como você ganhar dinheiro, como você fazer a vela e vender, como você fazer o ovo de Páscoa, como você fazer e com isso ela foi para a Globo e virou essa potência que é a Ana Maria Braga. Pois a periferia está ensinando uma coisa incrível hoje, que é a história da economia solidária. Nós temos que aprender com a periferia e temos que pegar e ajudar essa experiência. É uma economia que não se baseia em reais, não se baseia em dinheiro, mas se baseia nas trocas de serviços e tal. Por que a gente não está ajudando essa experiência a se espraiar pelo Brasil? Nós temos um monte de coisas que nós podemos, devemos fazer e juntando todo esse esforço. Eu tenho certeza que a gente recupera a esquerda naquilo que é É o que o Chico Zé chamou de unidade do movimento. Que é a alma da esquerda, é a unidade na alma, a unidade de coração que a gente precisa e deve manifestar. É isso. Vamos lá, Eduardo. Bom, aqui o Chico Zé. O Chico Zé, pergunta do Moro. Chico Zé, sobre o Moro, eu acho que todo mundo acompanhou, eu tenho falado reiteradamente sobre isso. Ele, inclusive, deixou de ser, eu acho que eu fui o primeiro a conseguir alguma vitória contra esse cara na justiça nas palavras do William Bonner. O William Bonner diz no Jornal Nacional que essa foi a primeira vez que ele se declarou suspeito de julgar algum caso, no caso, o meu caso. Essa foi a... Segundo o William Bonner, foi a primeira vez que ele reconheceu. porque, simplesmente, porque o cara disse só isso, que ele se esqueceu de que me processava e se esqueceu também de que eu processava. Por isso, ele mandou invadirem a minha casa às seis da manhã. E, agora, eu quero anunciar para vocês que eu pedi ao Conselho Nacional de Justiça, eu peticionei pedindo ao Conselho Nacional de Justiça que... Eu peticionei pedindo ao Conselho Nacional de Justiça que esclareça esse esquecimento do juiz Sérgio Moro. Está certo? Porque ele mandou invadir a minha casa às seis da manhã por causa do esquecimento dele. Bom, isso que eu posso dizer do senhor Sérgio Moro, eu acho que, quanto menos eu falar dele, vai ser melhor para mim. Mas a Raquel, a mídia, ela fala sobre o papel Raquel Moreno, minha cara amiga Raquel Moreno, grande militante, teve comigo em muitas manifestações na frente da Folha, não é, Raquel? Da dita branda, quando eles disseram que a ditadura brasileira foi branda demais, aí eles fizeram uma mais branda ainda, ou será que não é tão branda? Tem gente aí tomando tiro na periferia, como diz a Laura, que discorda dessa história de Itabranda. e a Raquel pergunta sobre a janela de oportunidade que haveria após tudo isso que aconteceu, após o abalo também da imagem do Temer, eu suponho, Raquel, e do Aécio, eu acho que do Aécio, eu antes de vir para cá, eu escrevi um artigo no blog dizendo o seguinte, o Aécio Neves e o PSDB, o PSDB entrou com uma medida no Supremo Tribunal Federal, gastou o nosso dinheiro, o meu, o seu, o seu, o dinheiro de todos nós, para fazer um processo enorme, que demandou dezenas de técnicos do TCU, porque tudo isso começou em dezembro de 2014, pouco antes da Dilma ser diplomada, inclusive houve risco de ela não ser diplomada por causa dessa ação que terminou ontem, o seu Gilmar Mendes, que agora deu o voto de Minerva absolvendo a chapa da Dilma, resgate o que ele falou em dezembro de 2014 e em setembro de 2015, quando foi reaberto esse processo, eu digo o seguinte, eu acho que quando o Aécio Neves é flagrado dizendo que abriu o processo no TSE só para encher o saco do PT, ele está confessando outro crime, só que dessa vez o crime não é dele particular, o crime é do PSDB, porque quem pediu a cassação da chapa Dilma Termin sob alegações que agora a justiça eleitoral ou por interesse, ou seja como for, acaba de considerar improcedente essas acusações, e a gente tem um áudio do presidente desse partido que pediu esse processo todo dizendo que foi sob razão falsa, para encher o saco do PT não consta na Constituição nem no Código Penal nem na lei eleitoral. Tem algum artigo na lei eleitoral que diz processar o PT por contas erradas de campanha para encher o saco do PT. Tem isso? Não tem. Então, se não tem, é ilegal o que o PSDB fez e a meu juízo deveriam pedir a cassação do registro do PSDB. Essa é a minha posição. Agora, é ou não é? Agora, sobre a Adriana, volta a Dilma versus direta já. Adriana, eu acho que a justiça seria restaurada no Brasil como por mágica se a gente conseguisse a volta da Dilma ao poder. A gente restauraria o Estado de Direito e a Ordem Democrática. Acabou. Foi lá, fizeram um golpe, fizeram uma coisa errada, fomos no tribunal, anulamos, perfeito. No mundo ideal. Eu conversei com uma das pessoas que organizou isso aí, que eu não vou dizer quem é, mas é um homem muito importante, uma figura muito importante, que entende muito desse assunto e que deu uma palestra dizendo que seria isso que eu estou dizendo, que seria a situação ideal, que a Dilma voltasse. Mas eu falei para ele, o senhor participou aqui de um evento que prega a volta da Dilma. Mas o senhor acha que isso é possível? Não, não é possível. Então, por que o senhor participou? Porque as pessoas precisam ter esperança. Também concordo que as pessoas precisam ter esperança. As pessoas precisam ter esperança, mas as pessoas também não podem se iludir. E tem coisas na vida que a gente tem que reconhecer que é ilusão. A volta da Dilma, qual é o nosso poder de pressão sobre o Supremo Tribunal Federal, da militância do PT? Porque não é do povo brasileiro, isso é da militância do PT, do setor da esquerda, tal. É a mesma coisa, qual é o meu poder de influência sobre o Gilmar Mendes, por exemplo? Ou sobre o Fachin, ou sobre a Rosa Weber, ou sobre o Marco Aurélio Mello? O meu poder de influência sobre eles é... E eu acho que o poder de vocês também de influência sobre ele é menor que zero. Então, eu não acredito que eles vão votar como a gente gostaria. E eu acho que tem muitas pautas para a gente lutar. Eu acho que se a gente for querer lutar todas as lutas, nós vamos perder todas. Por isso eu defendo o foco. E o foco, para mim, é na janela de oportunidade que a Raquel vê, enxerga, como eu também enxergo. Eu enxergo uma janela de oportunidade, agora que o povo viu que o PSDB pediu aquela ação, pediu para derrubar o governo recém-eleito por 54 milhões de votos, por sacanagem, porque era mentira. Poxa, mas o Temer, poxa, mas o PSDB, poxa, mas o Écio, rei da moral, o Alckmin, até o FHC está citado. Então, as pessoas estão começando. Poxa, mas vão tirar nosso direito trabalhista. Poxa, mas eu não vou me aposentar, nem ninguém vai mais se aposentar nessa porcaria desse país. Poxa, nós estamos vivendo uma sucessão de poxas. Está todo mundo, poxa, poxa, sabe por quê? Porque você foi enganado. Sinto muito lhe dizer. Você foi ridiculamente enganado por um bando de picaretas. Pediu para o Eduardo ir para as considerações finais? Considerações finais, então. Considerações finais. Para considerar. Eu considero que a volta a Dilma é impossível, direto a já também acho meio difícil. Eu considero que o Temer vai ficar até o fim ferrando todo mundo e quando chegar a véspera da eleição de 2018, se for o Lula, se ele conseguir se eleger, e aí é que está, que eu falo para vocês, é tudo muito bonito, tem que falar, a gente tem que ter solidariedade, mas a gente tem que entender o seguinte, o que vai resolver essa situação é o voto, no ano que vem, se eles não alterarem a eleição. Essa é uma luta. Porque existe risco, eles têm um projeto aí querendo unificar, veja bem, o Brasil tem que ter foco, tem que lutar todas essas lutas cotidianas aí, que a Laura cobra e tudo, eu acho. Sim, a gente tem que se posicionar corretamente, mas a luta é restaurar a democracia no Brasil para começar a mudar esse quadro, para começar a fazer leis, para começar a penalizar o Estado por fazer essas coisas aí. Está certo? Então, eu acho que os erros que o PT cometeu, ele cometeu erros porque ele estava fazendo, mas cometeu muitos acertos. acho que é só a gente pegar a curva de Lorenz, a curva de Lorenz é um gráfico que ele mostra o índice de Gini, a curva da concentração de renda no mundo. No capítulo dedicado ao Brasil, ele mostra que os governos Lula e Dilma promoveram a maior distribuição de renda da história do Brasil num curto período. E isso se traduzia pelo que a gente via nos aeroportos, via nas escolas. Ah, mas é só da crediária Casas Bahia. Não é. É dignidade, é filho na faculdade, é luz na casa das pessoas, é negro fazendo universidade. Então, eu acho que esse é um erro da esquerda, Laura, você me desculpe, mas eu acho que é um erro da esquerda subestimar as conquistas do governo Lula porque foi contra um poder discricionário, um poder gigante da mídia, capital internacional, militares, todo o PIB. Então, vamos lembrar o que esse governo fez e poderia... E se não tivesse caído, eu me lembro do escarcel que a esquerda fez quando a Dilma nomeou a Cátia Abreu. No fim, a Cátia Abreu mostrou que foi injustificado o que fizeram. A gente fez manifestações em junho de 2013 por 20 centavos a menos na passagem de ônibus que continuaram a ser pagos, só que pagos pelo tesouro da prefeitura, então o povo continuou pagando. É mentira que o povo parou de pagar os 20 centavos. E, por causa desses 20 centavos que nós não deixamos de pagar, abriram-se as portas do inferno. E uma horda de zumbis fascistas invadiu este país e derrubou o governo. E, se a gente não tomar cuidado, elege o Bolsonaro presidente no ano que vem. Então vamos ter foco, gente, que o que está pior pode piorar muito. Vamos ter foco. Não precisa a gente criticar o PT, porque você já tem a mídia fuzilando o PT 24 horas por dia, tanto pelos seus erros quanto pelos seus acertos. Se a gente ficar viajando na maionese, ficar entrando na deles e batendo no PT de um lado enquanto eles batem do outro, sabe o que vai acontecer? Nós vamos chegar ao ano que vem e nós vamos ser governados ou pelo Dória ou pelo Bolsonaro e eu acho que vai ser pior. Obrigado, pessoal. Vamos lá. Considerações finais da Laura. Eu acho que eu não sei se o Eduardo reparou, mas o governo Dilma caiu e a gente não teve uma greve geral na queda do governo Dilma. Por que será? Por que será que a periferia não se mexeu? A periferia não foi para a rua? A periferia que ganhou tanto nesse governo, e ganhou, eu reconheço, ganhou. Eu sempre botei no PT, só quero que todo mundo saiba, sempre botei no PT, mas eu não abro mão de criticar, porque eu acho que foi exatamente porque não foi pelos acertos que a periferia não foi para a rua defender o PT. Foi pelos erros. Não adianta. Foram os erros que fizeram com que aquelas pessoas não se sentissem naquele momento do golpe, golpeadas. foi isso que aconteceu. Não vamos esquecer, a Dilma estava, a Dilma estava com o Levi, de ministro da Fazenda, ou não? Quem é que estava resolvendo a economia da Dilma? A Dilma foi eleita com uma plataforma em 2014, a qual ela virou as costas, assim que ela conseguiu pôr os pés novamente na condição de reeleita. Gente, desculpa. O fato é este. O Levi, quem pôs o Levi lá, não foi o Michel Temer, foi a Dilma. E quem é o Levi? Representando o Bradesco. Então, eu acho que nós temos um problema. Então, a tua pergunta, por exemplo, eu acho que... Por que a Dilma... Sabe qual é o problema? O problema é que a Dilma, as pessoas não vão sair para a rua para defender a volta da Dilma. Por que não vão sair às ruas para defender a volta da Dilma? Porque a Dilma, uma vez eleita, virou as costas para os trabalhadores. Mas era o que dava para fazer? Bom, gente, então você não tinha até prometido o que você prometeu. Certo? A história do estelionato eleitoral, que as pessoas falavam, não é mentira. Houve um estelionato eleitoral. Houve. Houve. A Dilma prometeu uma coisa para se eleger em 2014, no minuto seguinte, em janeiro, ela empossou um ministério que era um ministério horroroso. Não vamos tapar o sol com a peneira. Então, eu acho que a gente... Para a gente reconquistar a periferia, eu me lembro só o trabalho que a Igreja Católica... Eu vou falar da Igreja Católica? Não porque eu seja católica, porque não sou. e sou contra a discriminação dos evangélicos, e sou seriamente contra a discriminação aos evangélicos dentro do PT. Mas, dentro do PT não, dentro da esquerda, que a esquerda acha de tratar todos os evangélicos como se fossem o Marcos Feliciano. E não é. É mentira. Agora, o que eu acho é o seguinte, a Igreja Católica fazia uma coisa incrível nos anos 70, nos anos da redemocratização do país. O que ela fazia? Ela pegava... Estava intervindo na periferia, lutando contra a carestia, estava intervindo no movimento do Sem Terra, estava intervindo nos presídios com a pastoral carcerária, estava intervindo contra a perseguição aos presos políticos na Comissão de Justiça e Paz, estava intervindo em um monte de áreas na luta antimanicomial, em um monte de lutas, e que isso foi o somatório. O Chico Mendes conseguiu, graças a essa intervenção da Igreja Católica, o Chico Mendes conseguiu juntar o Sem Terra do Acre com os seringueiros do Acre, com os nordestinos que tinham vindo para explorar a borracha na época do ciclo da borracha, conseguiu juntar todo o mundo, conseguiu juntar até com o pessoal do Daime, juntou tudo em uma coisa só, que era o povo da floresta. Era a mesma coisa que dizer o povo oprimido do Acre contra os latifundiários. O que eu acho é o seguinte, aquilo foi esse caldo de cultura, dessa intervenção em todas as áreas, em todos os setores que a Igreja Católica fazia, que foi o caldo de cultura para a fundação do PT, que naquele momento estava em todos os movimentos sociais. o PT estava em todos os movimentos sociais. E eu vou dizer para vocês, você pode querer dizer que em 2013 foi uma... Bom, eu sei o seguinte, eu ia em 2013 em qualquer movimento, qualquer passeata, passeata no dia dos negros, no dia do zumbi, você não via uma bandeira do PT. Aí passeata da moradia, da luta pela moradia, não tinha uma bandeira do PT. Passeata das mulheres, não tinha uma bandeira do PT, passeata do LGBT, não tinha uma bandeira do PT. O PT se retirou do movimento e do cotidiano do povo pobre. Nós temos que reconhecer. Se retirou, desativou os núcleos, desativou todas as organizações de base. O PT, eu fui fundadora do PT. O PT dizia, nós somos um partido construído de baixo para cima. Quem participou da fundação do PT se lembra. Nós somos um partido construído de baixo para cima. É de baixo para cima, é das lutas, de cada uma das lutas que nós vamos construir o grande partido da classe trabalhadora. Quando o PT chegou ao poder, desativou tudo, desativou os núcleos e virou tudo o governo. E aí a gente estava fora dos movimentos sociais, fora de todos os movimentos sociais. Em 2013, eu estava em todos os movimentos, eu falava assim, cadê o PT? Era óbvio que ia acontecer uma merda. Porque, gente, não foi expulso, não. Não foi expulso. Ele não estava. Ele não estava. Aí, de repente, quando percebeu que estava... Aí vamos chegar e vamos colonizar com bandeira. Mano, não é assim que funciona. Você tem que ter legitimidade para estar na luta. E, naquele momento, o PT tinha perdido a legitimidade. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, nós, a esquerda, nós temos que voltar para a rua, nós temos que voltar para o bairro, nós temos que voltar para os movimentos sociais, para os movimentos de saúde, para o movimento pobre. É isso, ou a gente faz isso, ou nós não vamos ganhar a guerra. como não... Tinha um monte de gente que queria ganhar pelos canais. Vamos ganhar pelos canais a democracia durante a época da ditadura. E não foi assim. A gente conseguiu ganhar e democratizar esse país foi quando a gente foi para as ruas em todos os movimentos sociais que havia no Brasil naquele momento. Então, eu acho que, infelizmente, na luta de classes não tem atalho. na luta de classes não tem, olha, caminho. Então, por exemplo, esse processo aí do Temer, da chapa, dessa briga aí agora do TSE, é uma janela de oportunidade? Para mim, nunca foi nada isso, porque essa justiça é uma justiça, e tanto é que é mentira que a população... Eu vi, assim, da padaria, o negócio ligado, a padaria ligada ali, os caras falando, 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 e ninguém estava prestando atenção, porque era assim, todo mundo sabe que a justiça no Brasil é essa justiça, e a democracia, nós não vamos conseguir pela mão do Gilmar Mendes, gente, não vamos conseguir pela mão do Gilmar Mendes. A única democracia que a gente vai conseguir vai ser pelas mãos do povo. Por isso, eu me lembro, quando eu estava participando de um chat, chegaram os caras do PSOL e falaram assim, vamos apoiar o Gilmar Mendes, vamos apoiar o TSE, para a gente exigir a cassação da chapa Lula e Dilma, vocês estão loucos? Vocês acham que é assim que nós vamos conseguir a volta da democracia no país? Não, é porque se a gente se caçar a chapa Lula e Dilma, aí vai ter eleição direta. Não, não vai ter. E é exatamente porque não vai ter que o Gilmar Mendes desempatou a história ontem da maneira como foi. Então, só serve para a gente denunciar mais uma vez esse tribunal, os tribunais e a justiça do Brasil, que é uma justiça seletiva, que se é para beneficiar o Temer, pode tudo. Se é para prejudicar a Dilma, olha, até a pedalada que não é mais crime, pode, pode serve para caçar. Então, eu acho que só serve para a gente reforçar. Agora, não tem atalho, é na organização do povo, pela base, cada um dos movimentos sociais, movimento de saúde, movimento de mulheres, movimento LGBT, movimento negro, os sindicatos que são tão importantes, enfim, é tudo isso. não tem jeito, ou é assim, ou a gente não vai ganhar. Pode ser que demore? Pode ser que demore. Agora, por todas as nossas fichas, acreditando que vai haver uma candidatura do Lula em 2018, mano, a gente já errou uma vez, nós não vamos errar de segunda, porque é o seguinte, quem disse que o Lula não vai ser condenado até lá? Quem disse? Quem disse? Quem disse que não vão fazer mais alguma barbaridade contra o Lula para impedir o Lula de ser o nosso candidato? E aí? Nós trouxemos todas as nossas fichas no Lula, sem o Lula, o que nós fazemos? Vamos para casa chupar o dedo. Ou vamos votar no menos pior, porque aí vai ter o Bolsonaro e o menos pior, que vai ser, sei lá quem, o Hulk. Vamos votar no Hulk. Não, ou a gente se organiza pela base ou não tem atalho. Não vai ter atalho, infelizmente, a luta de classe é árdua e ela exige de todos nós um trabalho diário. É isso, gente. Obrigada, Laura, Cabrillion, os jornalistas livres, Eduardo Guimarães do Blogs da Dania. Vou chamar a Larissa Gold aqui, que vai encerrar o evento. Vamos lá? O Eduardo quer dizer mais uma coisinha. Espera aí. Pessoal, eu só quero dizer uma coisa. Se a gente não puder votar no Lula o ano que vem, se eles cometerem esse crime contra o povo brasileiro, eu vou votar em quem o Lula indicar. É isso aí. Obrigada, Edu. Obrigada, Laura. Gente, a gente vai ler aqui agora o documento, a carta e fazer o encerramento. Queria agradecer a todas e a todos os participantes, em especial os companheiros que vieram de Taubaté e o companheiro que veio da Bahia para cá. Então, muito obrigada. Agradecer também a todas as debatedoras e todos os debatedores que estiveram presente nesses dois dias, as oficineiras e ao oficineiro. Agradecer em especial aqui ao Cinticep, não só pelo espaço, mas pelo todo o apoio que deram durante todo o evento. Agradecer ao Media Ninja e aos Jornalistas Livres pelo apoio também tanto na divulgação quanto na organização. Agradecer em especial também à TVT pela transmissão do evento. Nesses dois dias, foram mais de 100 pessoas que participaram do encontro fisicamente e mais de 30 mil pessoas acompanharam o encontro via redes sociais, via transmissão. Então, obrigado também a todos que acompanharam a transmissão. Essa carta, gente, ela foi fruto dos debates que aconteceram nesses dois dias e eu vou ler ela aqui para vocês. Carta do terceiro encontro de blogueiros e ativistas digitais de São Paulo. Nós, blogueiras, blogueiros e ativistas digitais reunidos em São Paulo nos dias 9 e 10 de junho de 2017 para o terceiro encontro estadual de blogueiros e ativistas digitais de São Paulo, reafirmamos nosso compromisso com a luta pela liberdade e pela liberdade de comunicação de imprensa e pela democratização dos meios de comunicação. Também confirmamos o nosso compromisso com a democracia e com o restabelecimento do Estado Democrático e Direito do Brasil. Reunidos para discutir e trazer à tona temas relevantes da conjuntura sobre a perspectiva da comunicação, denunciamos o papel da mídia tradicional que tem participado como agente político ativo em diversas pautas e atacam os direitos humanos das e dos cidadãs e cidadãos do país. A mesma mídia que foi protagonista do golpe jurídico, midiático, parlamentar do Brasil, que destituiu em 2016 a presidenta legitimamente eleita Dilma Rousseff e instaurou o governo golpista de Michel Temer e sua corja, se alia aos empresários e ruralistas mais uma vez em uma ofensiva pela retirada de direitos do povo brasileiro. Repudiamos a mídia corporativa que propagandeia a reforma trabalhista como uma modernização e não como a precarização e o fim da CLT e de direitos já consolidados que é. Repudiamos os jornalões que enganam a população com um falso déficit da previdência colocando como solução mais uma vez a reforma que acabará com a cidadoria. Repudiamos também a mídia sensacionalista que incentiva e sustenta o genocídio da população negra desse país. Assim com a mídia machista e patriarcal que estabelece padrões de beleza, de gênero, de sexualidade e de família e de vida que ignoram a complexidade e a diversidade da população brasileira. Entendemos que a mídia alternativa é independente por sua vez e precisa se munir e estar preparada para fazer o contraponto à mídia corporativa. Os comunicadores populares devem exercer o papel de informar e de formar a população acerca dessas pautas. Para nós, o fortalecimento da rede de comunicadores, movimentos sociais, culturais, sindicatos, partidos e agentes políticos progressistas é a nossa maior ferramenta para furar o cerco da grande mídia e atingir esse objetivo. O Brasil é um dos países com a maior concentração nos meios de comunicação do mundo. Dessa forma, a internet e os ativistas digitais são componentes estratégicos para a construção de uma contranarrativa, aquela capitalista, racista, machista, patriarcal e LGBTfóbica estabelecida nos grandes meios. Em São Paulo, enfrentamos também ataques dos governos tucanos, Geraldo Alckmin e João Dória, que juntos empreendem uma ofensiva entreguista e desumana. Avança a tentativa de privatização nos equipamentos públicos, em especial os culturais e educacionais. Nós, comunicadores e comunicadoras, também nos colocamos ao lado dos companheiros e companheiras do movimento cultural em defesa da cultura, pelo descongelamento das verbas do setor, contra o demonte das políticas públicas culturais já consolidadas na cidade, em defesa das bibliotecas públicas, contra a censura de artistas e em defesa do VAI e dos demais programas. Nós, blogueiras, blogueiros e ativistas digitais, também entendemos como ações fundamentais para o próximo período. Criar um canal com os participantes desse encontro para que esse diálogo continue. Construir espaços de participação, fazer pontos, romper com as nossas próprias bolhas e melhorar as articulações com os diversos espaços parceiros. Nos apropriar de linguagens atuais e mais leves para chegar a todas as camadas da sociedade. Dialogar mais nas periferias, em especial com o efervescente movimento cultural. Ampliar as nossas coberturas para as periferias e interiores, sem reproduzir estereótipos. Combater e denunciar padrões machistas, racistas e aligitofóbicos em todos os espaços, inclusive nos nossos. Debater demarcadores de interseccionalidade. Construir unidade de ação na luta. Disputar as narrativas hegemônicas. Fortalecer a rede de comunicadores, movimentos sociais, culturais, sindicatos, partidos e agentes políticos progressistas para ampliar o alcance de nossas pautas progressistas. Fora Temer, fora Alckmin, fora Dória, nenhum direito a menos, direta já e viva a liberdade de expressão. Gente, agora eu queria só pedir para todo mundo vir aqui para frente para a gente tirar uma foto final de encerramento do encontro. Obrigada. Tchau, tchau.